Muita gente não sabe que parte do lucro do que é recolhido para a conta do FGTS do trabalhador brasileiro é revertido em benefícios para o cidadão como obras de saneamento básico e até financiamento habitacional, além de obras de infraestrutura como na área de transporte. Não, eu não sabia. Não, não sabia não. Eu acho bom para financiar essas coisas, essas casas que tem muitas pessoas precisando. Também, obras como essa do BRT em Brasília são parcialmente financiadas com recursos do FGTS. Nessa aqui, por exemplo, foram investidos mais de 560 milhões de reais do fundo, o que beneficiou cerca de 2 milhões e meio de pessoas. Para o governo, o FGTS beneficia não só o trabalhador, que pode sacar o dinheiro em algumas situações, mas a população como um todo. O resultado do ano passado, que foi o recorde, foi o maior resultado que o fundo já teve, ele tem esse duplo benefício. Ele é acreditado e, ao mesmo tempo, ele permite que o fundo continue aplicando, às vezes, valores maiores nas áreas de habitação, saneamento e infraestrutura. 2016 foi o melhor ano do FGTS, com lucro recorde de 14,5 bilhões de reais. Com isso, o patrimônio líquido do fundo chegou a quase 100 bilhões de reais. Das operações de crédito realizadas em 2016 com recursos do fundo, a maior foi no setor de habitação, com 80,86 bilhões de reais. Em saneamento, foram investidos 226 milhões de reais e infraestrutura, pouco mais de 386 milhões. O governo resolveu dividir ao meio os rendimentos do fundo, com o objetivo de melhorar o rendimento e trazer muitos benefícios aos trabalhadores. Com a medida provisória 763 do final do ano passado, pela primeira vez, metade do lucro do FGTS será distribuído aos trabalhadores que têm conta vinculada no FGTS. Então, metade até o final desse mês será acreditado nessas contas e a outra metade se incorpora ao patrimônio do fundo e, no ano seguinte, compõe os recursos que serão aplicados nas diversas aplicações que o fundo faz.